Foca no meu, só no meu, só no meu Foca no meu bumbum Aqui é só trabalho lindo, mas por cima tá rindo Eu já matei mais um, eu já matei mais um Do meu jeito envolvente, botando a chapa quente Causando um zoom, 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 causando um zoom, zoom Entre becos e vielas, rainha da favela Foca no meu bumbum Foca no meu, foca no meu, foca no meu Foca no meu bumbum Aqui é só trabalho lindo, mas por cima tá rindo Eu já matei mais um, eu já matei mais um Do meu jeito envolvente, botando a chapa quente Causando um zoom, zoom, causando um zoom, zoom Entre becos e vielas, rainha da favela Foca no meu bumbum Foca no meu bumbum Foca no meu, foca no meu, foca no meu Foca no meu bumbum Então deita na minha cama Acende a velha e me chama Vamos relaxar, vamos relaxar O trabalho é que é bem feito Respeito e serviço, nego Não tido uma semana pedindo pra voltar Foca no meu, foca no meu, foca no meu, foca no meu bumbum Aqui é só trabalho lindo, mas por cima tá rindo Eu já matei mais um, eu já matei mais um O meu jeito envolvente Botando as chapaquês Causando um zoom, zoom, causando um zoom, zoom Entre becos e vielas Rainha da favela Rainha da favela Rainha da favela Foca no meu gongong Foca no meu gongong Foca no meu gongong Foca no meu Foca no meu gongong Foca no meu gongong Eu já matei mais um